E daqui a pouco a gente vai continuar essa viagem pelo Alasca, porque agora a gente vai falar com o Reinaldo Gotino, que tem informações sobre a cerimônia de cremação do ex-vice-presidente da República, José Alencar. Gotino, uma boa tarde pra você. Olá, Thalita. O cortejo de José Alencar chega ao crematório na Grande BH. A cerimônia de cremação será fechada para a família e amigos íntimos. O ex-vice-presidente foi velado no Palácio da Liberdade, na capital Belo Horizonte. A gente olha a preparação, uma salva de tiros, que acontece neste momento. A salva de tiros, o corpo do ex-vice-presidente da República, José Alencar, chegou ao Parque Renascer Cemitério e Crematório em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, às 14h25, agora pouquinho. A cerimônia de cremação será fechada para a família e amigos, também para autoridades. Aí o corpo do ex-vice-presidente José Alencar, que já deixou o carro e agora vai ser levado. O cortejo chegando ao crematório. A salva de tiros já aconteceu. É uma cerimônia que acontece nesta tarde de quinta-feira. Honras de chefe de Estado, são imagens ao vivo, direto de Minas Gerais, onde vai acontecer a cremação do ex-vice-presidente José Alencar. São mais de 100 oficiais do Exército e da Aeronáutica que estão posicionados para as honras finais. Os quatro canhões do Exército prestam a última homenagem ao ex-vice-presidente, com salva de tiros, como nós vimos há pouco. Durante todo esse trajeto, Talita, do Palácio da Liberdade até Contagem, um forte efetivo policial fez a segurança do cortejo. Gotino, já se tem informação se a presidente Dilma e o ex-presidente da República Lula vão participar dessa cerimônia religiosa de cremação do corpo do ex-ex-presidente? Não, a informação não foi confirmada. A presidente da República Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estiveram no velório de José Alencar, no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. Eles cumprimentaram a família, participaram da celebração religiosa, mas ainda não há confirmação da participação da presidente e também do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O governador de Minas, Antônio Anastasia, os senadores Aécio Neves e Itamar Franco e o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, entre outras autoridades e políticos, acompanharam a despedida na sede simbólica do governo mineiro e devem comparecer também nessa última cerimônia que vai acontecer antes da cremação. Durante o velório, o sobrinho de José Alencar, Rodrigo Guarçoni, disse no Palácio da Liberdade que José Alencar tratou a morte e a vida como um sentimento igual, Talita. É verdade, Rotino. Quem está acompanhando agora tudo a ver, essas são imagens ao vivo. O corpo do ex-vice-presidente da República, José Alencar, chega nesse momento no cemitério e crematório Parque Renascer, em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Nesse momento a gente vê alguns familiares atrás, dá para ver a viúva do ex-vice-presidente José Alencar, Dona Marisa, tem o mesmo nome da esposa de Lula. Nesse momento o corpo chega a esse crematório. A previsão é que essa cerimônia começasse às duas da tarde, houve um atraso e deve começar um pouquinho atrasado. Agora são duas e trinta e cinco, o corpo chega nesse momento no cemitério. Dá para ver atrás a esposa, obviamente muito abatida e respaldada por familiares, outras pessoas da família. O corpo acabou de chegar do Palácio da Liberdade, onde teve um velório hoje pela manhã das nove a uma da tarde para amigos, autoridades, família. O ex-vice-presidente Lula estava lá, o presidente Dilma Rousseff também. Palácio da Liberdade, que é sede do governo mineiro, Gotinos, tem mais informações? Olha, a população participou, o último adeus da população aconteceu no Palácio da Liberdade, foi por uma entrada lateral. Agora, a partir de agora, a cerimônia será apenas para amigos, familiares, convidados especiais, autoridades, porque antes da cremação, como você disse, deve acontecer um atraso, ela estava marcada para acontecer às quinze horas, às três da tarde desta quinta-feira. A primeira jornalista da Record ao vivo nesta cobertura de uma pessoa muito importante nos últimos oito anos da história deste país, inclusive, Thalita, a última entrevista exclusiva concedida por José Alencar foi para o jornalismo da Rede Record no dia primeiro de janeiro deste ano de 2011, quando todos aguardavam a presença dele em Brasília para a cerimônia de transferência da posse de Dilma Rousseff e também a entrega do poder pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele estava internado em um hospital de São Paulo, não pôde participar, mas atendeu o jornalismo da Record concedendo a sua última entrevista exclusiva. José Alencar, portanto, recebendo todas as honras de chefe de Estado, inclusive com o velório acontecendo no Palácio do Planalto, depois acontecendo em Belo Horizonte e agora o último adeus a José Alencar nesta cerimônia que vai acontecer em instantes em uma sala fechada no crematório em Minas Gerais. Thalita? A gente já volta a conversar com você, Gotino, essa imagem do caixão do corpo do ex-vice-presidente com a bandeira do Brasil em cima deste caixão. E agora vamos ao vivo até Minas Gerais, onde o corpo do ex-vice-presidente que a gente está acompanhando na região de Contagem, região de Belo Horizonte. Quem tem mais informações é a repórter Flávia Scalzo. Flávia, uma boa tarde para você. Boa tarde, Thalita, boa tarde a todos. Neste momento nós vemos as imagens do caixão com o corpo do ex-vice-presidente José Alencar sendo levado por oito representantes do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Eles vão subir neste momento a rampa que dá acesso à capela do cerimonial. Lá dentro há uma capacidade para 400 pessoas. Apenas familiares, amigos e autoridades vão acompanhar a cerimônia. Logo durante a cremação estão sendo realizadas agora as salvas de canhão. São 21 tiros de canhão que são oferecidos a sempre os chefes de Estado. José Alencar está sendo enterrado com honras de chefe de Estado. Então agora, neste momento, a gente começa a ouvir a salva de canhões. Thalita. Flávia, você tem ideia de quanto tempo demora essa cerimônia de cremação? Thalita, a cerimônia pode durar em torno de 15 minutos. São informações do cerimonial. São cerca de 15 minutos de cerimônia. Lá dentro, a urna vai subir, vai ficar sobre uma plataforma. Depois de ficar na plataforma, juntamente com a família, os representantes do Corpo de Bombeiros, da Aeronáutica, do Exército, vão então dobrar a bandeira do Brasil que está sobre o caixão e entregar à viúva de José Alencar, Marisa. Thalita. Obrigada, Flávia. E a gente volta a conversar com o Reinaldo Gotino. Honras de autoridade, né, Gotino? Isso mesmo. Honras de autoridade, honras de chefe de Estado. Nós vimos agora os canhões que estão sendo utilizados, tipo obuseiros 105mm. São canhões, Thalita, idênticos aos utilizados na Segunda Guerra Mundial. No cronograma, estão previstas três tiros de festim, 21 tiros disparados por quatro canhões. São os tiros que nós estamos observando agora, ao vivo, aqui no jornalismo da Record. Canhões semelhantes que estão utilizados na Segunda Guerra Mundial. O Corpo de José Alencar está sendo recebido com as honras de chefe de Estado. Caixão sendo levado para a cremação neste momento por dois soldados do Exército, dois homens da Força Aérea, dois policiais militares e por dois homens do Corpo de Bombeiros. Aconteceu já a cerimônia com a salva de tiros de canhões, quatro canhões do tipo obuseiros 105mm, como eu disse, semelhantes, idênticos aos utilizados na Segunda Guerra Mundial. Agora vai acontecer, Thalita, uma cerimônia rápida, uma cerimônia que deve demorar 15 minutos, uma cerimônia rápida envolvendo os familiares, amigos e autoridades. Nesse local que nós estamos vendo agora, essas portas serão fechadas em instantes. Vai acontecer ali uma cerimônia rápida e logo na sequência vai acontecer a cremação do ex-vice-presidente José Alencar, que por 498 dias foi o presidente da República, quase 500 dias ele esteve à frente do nosso país. Está lida.